E agora eu continuo com uma denúncia grave em Barbacena, no campo das vertentes. Uma mulher de 29 anos, que seria uma despachante imobiliária, pelo menos é assim que ela está descrita no boletim de ocorrência. Na minha cabeça, uma corretora de imóveis, algo do tipo. Ela é acusada de estelionato. São pelo menos seis vítimas que já procuraram um escritório de advocacia para adotarem as medidas legais contra essa mulher. Segundo essas vítimas, ela já teria recebido valores altíssimos. Para quê? Para regularizar terrenos, imóveis, para quitar taxas de documentação. Mas nada disso teria sido devidamente pago. Ou seja, se os cartórios não receberam, se os órgãos públicos não receberam, onde é que está o dinheiro desses clientes? E mais, onde é que está essa mulher? Já que até as redes sociais da imobiliária foram excluídas. Põe a reportagem no Cidade. A fachada é de uma imobiliária no centro de Barbacena, no Campo das Vertentes. Antes, uma empresa procurada pela segurança nas negociações. Hoje, um estabelecimento com o nome manchado, após inúmeras acusações de estelionado. À frente está essa mulher de 29 anos. Ela teria causado um prejuízo milionário aos clientes. O montante total está sendo apurado, mas é algo em torno de um milhão. Esse rapaz é uma das vítimas. Ele conta que em dois anos repassou quase 40 mil reais a dona da imobiliária. Tudo na esperança de que ela regularizasse um lote adquirido por ele. As promessas eram sempre de um serviço ágil. No início de 2022, eu comecei a ter contato com ela. E ela disse que ia resolver para mim até entregar a escritura registrada. Ela me pediu vários PICs. Ela disse que ia para a prefeitura resolver, que ia no cartório, tinha taxa para poder pagar. E ela não pagava. Mas a confiança se tornou dor de cabeça para o homem. O lote dele, que era para ser regularizado rapidamente, segue sem documentação. Nenhum registro dos quais ela deveria já ter feito foi encontrado. Eu fui no cartório procurar saber se ela chegou da procuração de algum documento. Não encontrei nada em Barbarcena, procuração. Fui na prefeitura também, não encontrei nada na prefeitura. A empresa antes era gerida pela mãe da suspeita. Aliás, tudo começou quando a gestão da imobiliária foi repassada à jovem. Depois dessa transição, clientes de anos começaram a suspeitar da mulher. Isso porque valores referentes a processos e documentos que antes eram repassados diretamente aos órgãos responsáveis, passaram a ter como destino as contas da jovem. E tudo isso a mando dela. O pai dessa mulher também foi vítima da imobiliária. O idoso de 68 anos teria enviado mais de R$ 150 mil à mulher em que ele tinha confiança. É, o senhor é idoso, não tem muito tempo, né? Apesar dele ser depositado, você continua trabalhando aqui. Então a gente não tem muito tempo de ficar em cartório, ficar verificando. Ela aproveitou disso, aproveitou da ingenuidade dele para dar o gol. Além disso, a mulher também teria encaminhado comprovantes falsos à família. A gente já tinha feito o repasso do dinheiro para ela, no caso, na do cartório. E ela já tinha emitido um comprovante de que aquilo havia sido pago. Então nós fomos no cartório para ver se não tinha mesmo nenhuma movimentação na matrícula do imóvel. E verificamos que não havia sido feita nenhuma movimentação. Desde 2008, inclusive, a última movimentação que a gente viu lá. Segundo essa advogada, a forma de agir da mulher era parecida em todas as situações. Ela mandava mensagem solicitando PIX para pagar taxas. E aí as taxas englobam diversas taxas. Taxas de cartório, pagamento de impostos. E ela ia solicitando valores pequenos para alguns. Para outras vítimas, elas solicitavam valores altos. E eu percebo que dependia muito da condição daquela pessoa, o valor mesmo dessas taxas. E à medida que ela ia solicitando esses PIX, ela não ia fazer os repasses para os órgãos competentes. A advogada também afirma que várias provas já foram coletadas, como conversas em redes sociais, onde ela solicitava os valores e os documentos, que teriam sido falsificados. A mulher pode responder por pelo menos três crimes diferentes. Agora nós estamos reunindo o maior número de provas possíveis, pedindo para que essas vítimas tragam até nós, para a gente poder levar e apresentar na delegacia, para se fazer juntada no inquérito. E os crimes que ela cometeu, eles também estão sendo apurados, mas alguns que já estão sendo apurados, que foi o crime de estelionato, falsificação de documentos e algumas da LGPD, que é a lei de proteção de dados. A gente espera que ela não fique impune, né? Espero que ela esclareça o momento que ela fez com esse dinheiro, onde foi parar, porque a mulher disse que ela não tem nada. E que ela não fique impune, não. A gente tem justiça. É claro que alguma punição essa pessoa deve ter lá na frente, sendo tudo isso comprovado. Agora, se ela alegar que não fez nada disso, se ela alega que está tudo dentro dos conformes, que apresente ali a documentação necessária, ou então, melhor ainda, que ela estorne todo esse dinheiro para as vítimas. E aí, será que ela vai fazer isso? Devolve o dinheiro. Ah, se realmente houve ali um contratempo, algum desencontro, e você de fato não pagou, moça, devolve o dinheiro. Resolve tudo isso. Caso contrário, a lei vai ser aplicada, e eu tenho certeza que vai ser rígida e severa. Porque agora à tarde, o Vinícius conversou novamente com a advogada, depois de gravar a entrevista, e ela já nos disse que o número total de vítimas ainda está sendo contabilizado. Mas, já se aproxima de vinte. Vinte! Ou seja, muita gente ainda pode aparecer por aí. Olha o tamanho do estrago que essa mulher pode ter causado, o tamanho do prejuízo que ela pode ter deixado. Então, a investigação está no começo ainda, a defesa ainda está levantando as provas para encaminhar essa denúncia à polícia. E o que é importante? É nós entrarmos no caso agora, que tudo está no começo, para a gente acompanhar passo a passo. Nós queremos a solução. Nós queremos que essas vítimas sejam ressarcidas, que elas tenham ao menos uma resposta, e se de fato todos esses crimes aconteceram, que essa pessoa seja punida. E nós continuaremos acompanhando. Próximo passo, polícia, inquérito policial. Isso que nós vamos aguardar. Tá certo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri